Fala, galera! Beleza? Esse aqui é o canal Combi na BR! É isso aí, pessoal! Agora, nesse vídeo, vocês vão assistir... Tá com a lira, rapaz! Vocês vão assistir a nossa passagem por Paulinho Neves, que foi maravilhosa, né? Fomos nos pequenos lençóis a pé, que pouca gente sabe que da cidade lá dá pra ir a pé, não é dez minutinhos de caminhada, ficamos embaixo do gerador eólico, subimos na maior duna pra ver o pôr do sol, né? Não conseguimos ver, né? Na verdade, às vezes que a gente tentou ver o pôr do sol, falhou! Isso! Em Barreirinhas também, não! Em Barreirinhas não deu! Em Tutóia! Tutóia deu? Não deu! Não deu! Paulinho Neves não deu! Ah! Sim, desse jeito! Mas foi maravilhoso, viu? Não sai do vídeo, não! Massa demais! Paulinho Neves, muito bonito, os pequenos lençóis, conseguimos ir a pé com o Caca, né? Sim! Que é o guia turístico, gente! Boa demais! Dormimos lá no hotel que ele tava tomando de conta, não tinha inaugurado, né? Não, ainda não sim! E é isso aí! Você que é novo aqui no canal, o vídeo vai ficar na vertical, Porque estamos usando os stories do Instagram E acompanha aí! Nossa passagem por Paulinho Neves, Maranhão! Massa demais, viu? Valeu! Paulinho Neves, oficial! Vamos pegar a estrada aqui, ó! Entra aqui à direita e vai direto! Estrada sentida Paulinho Neves! Vamos lá! Começou logo o roteiro! Acompanha aí! Ah, visitamos algo muito bonito! O cheio Daniel de Souza! Aí, pessoal! Estamos chegando aqui nos pequenos lençóis, Paulinho Neves! Tem que ter uma fotinha! Olha lá o catavento lá no fundo, ó! Massa! Fala, galera! Olha aí, ó! Paulinho Neves, pequenos lençóis! E olha lá! Ao fundo, ficam os cataventos! E olha a paisagem! E aí, moça! Olha! E aí, galera! Ó, pequenos lençóis! Caraca, que lindo! Vamos dar uma paradinha aqui, né? Sim, tem que fazer umas imagens aí! E lá, tem que fazer um lugar pra passar nos lençóis! Tá entendendo! Olha aí, ó! O Danilo é avisado! Não, passei nos lençóis, Paulinho! Pequenos lençóis! É! Cara, que massa! Olha lá! O catavento ao fundo, lá! E aí, galera! Eu vou tentar ir até lá nos cataventos! Tem, ó! Não tem nenhuma placa dizendo que não pode! Que é proibido! Então, bora lá! Porque o seguidor falou, né? Ele falou, cara, tu vai entrar à esquerda! Tu vai lá na subestação! Vamos lá, né? É! Vamos tentar! Não tem nenhuma placa! Qualquer coisa, combina BR! Vai pra isso! E uma história de chão! Vamos tentar! Chegar lá e mostrar pra vocês! Vou voltar daqui, ó! Porque faz uma curva! E ela vai lá pra subestação, lá, ó! E eu vou me arriscar aí! A combina é 4x4! E ali já começa a areia! Vou voltar daqui! Mas foi bom demais! Chegamos pertinho, ó! Não vai dar pra tirar foto! Aqui, ó! Quem vem de São Luís é 2ª, entra na esquerda, fica mais perto! Vamos lá! Atenção redobrada, viu? Você fica olhando pras dunas lá, com os cataventos, ó! Tem muito gado! Muito gado! E é isso aí, galera! Chegamos em Palminho Neves! Olha aí, ó! Vamos tomar um cafezinho aqui, né, moça? É! Parar a combi! Vamos procurar um lugar pra tomar um cafezinho! E bora! Fala, galera! Estamos aqui em Palminho Neves, ó! Em frente à prefeitura! Já rodamos aí a cidade todinha, já! Conheceu, moça? E Marcelo tá escondido aqui, fazendo a comida por causa do vento! Isso é uma carnezinha hoje aí! Vou me afinar um pouquinho! Agora é sagrada, gente, ó! Almoço, comida boa e sobrou pra... Janta! Janta! Só 10 reais de carne! Bem em conta, né? E vai dar pra fazer uma refeição bem balanceadinha, ó! Pode comer já! Ainda não! Espeça mais um pouco! E o Danilo não tá com a panela! Hoje ele vai civilizado, ó! Tem farinha! Fala, galera! Boa tarde, Alê, ó! Vou apresentar agora pra vocês aqui o Seu Cacá, que tá nos acolhendo aqui em indicação lá no seguidor Fabrício! E agora vamos fazer o passeio! Isso aqui é o site de Palminho Neves! Isso! É o pôr do sol! Vamos lá, né? Todo o Brasil! Palminho Neves! Vamos lá, Alê, ó! Vai dar certo! Vamos lá, Cacá, aqui, Seu Cacá e Seu Cacá e Seu Cacá! Vamos embora! Um dos mais antigos, viu? Acompanha aí! Vamos lá! Fala, galera! Olha aí, ó! Depois de 15 minutinhos de caminhada aí com Seu Cacá e chegamos aqui no portal, ó! Pequenos lençóis! Vamos ver o pôr do sol hoje aí, né, Seu Cacá? É, aquele lençóis, Morro da Medanha! Morro da Medanha! Vamos... Pra conhecer, pessoal! E ficar até o pôr do sol! É! Aguarde aí, galera! Valeu! Ó, o portal tá ali, e logo aqui embaixo, ó, os pequenos lençóis, Seu Cacá e a turista que tá passeando com a gente aqui em Palminho Neves, muito bom, um dos mais antigos e melhores, né? Os melhores, olha aí! Vamos conhecer a acostumada! Olha aí, pessoal! Venta muito assim por causa desse ventilador ali, ó! Viu? Esse ventilador é pra não ser ventilação, né? Pegar um desses pra estar na conta! Seu Cacá tá informando aqui, a gente vai lá naquela lá, ó! Ficar bem próximo dos ventiladores, né? Hoje vai ter o pôr do sol, ontem não teve, mas hoje ele não vai decepcionar a Marcele! Já vamos subir lá, ó! Vai subir agora lá, né, Seu Cacá? É! Vai! 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 Vai lá, vai lá! Viu! Vai! 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 Acompanhe aí, viu? Vamos lá. É isso aí, galera. O sol ficou tímido. Seu cacá disse aí que o sol quer que a gente continue mais uns três dias aí, né, jogador? Isso que vai aparecer só no último dia. E vamos lá. Valeu muito a pena. Muito animado mesmo. Seu cacá veio subir tudo correndo e tem que ter preparo físico. E tá aí, ó. Tá claro, mas ficou nublado. Não apareceu cor do sol. Muito bonito mesmo, olha aí. Só a vista já vale muito, muito a pena, né, moça? E a caminhada também, ó. E próximo. Muito próximo da cidade. Olá, galera. Boa noite. Olha aí, ó. Depois daquele passeio top nas dunas, né, moça? Pequenos lençóis aqui em Paulinho Neves. Vamos jantar agora, ó. Foi nove reais de bife, galera. Nove reais de bife. Deu pro almoço e janta. Almoço e janta, tá vendo? Fogãozinho. Anda com fogãozinho. Que tu rende. Ainda fica farofa. Ainda fica farofa. Seu cacá não quis almoçar com a gente. Ele disse que toda noite almoça janta com a mãe dele, né? E vamos jantar aqui agora, né, moça? Valeu. Fala, galera. Bom dia. Já tá tomando um cafezinho. Com cuscuz. Tá saindo outro aqui, ó. E a gente dormiu aqui. A gente foi acordado pela chuva. Hoje é dia de chuva. Acompanha aí. Hoje a gente vai na praia. Um dia de chuva, né, moça? Mas tem que ir. Tem que ir conhecer. Praia do Barro Vermelho. Já, já, viu? Quem conhece aí? Quem conhece aí? É bonito lá mesmo? Bom dia, pessoal. Se surgiu o imprevisto aqui, é que tá chovendo muito. Não vai ter como a gente ir pra praia, né? No Barro Vermelho. E nós estamos indo pra Tutoia pra comprar uma peça da Kombi, da roda, Só que Danilo deixa que colocar as coifas estão rasgadas. E só em Tutoia que tem a peça. Vou deixar um videozinho aqui pra vocês. É, galera. Agora a gente vai descer pra Tutoia. Que eu tenho que trocar aí as coifas. Tá tudo rasgado. E tá fazendo a zoada. Só dá uma giradinha, hein, pai? Olha aí, ó. Aí a gente tem que dar uma olhada. Tá fazendo a zoada. Aumentou muito, não vai mais ter esse passeio, não. A gente vai descer agora pra Tutoia, né, seu Cacá? E obrigadão aí, seu Cacá, pela força, viu? Vou descer agora lá. Na volta, nós estamos aqui, viu? Certo. Na volta, eu encontrei de novo aqui o seu Cacá. Atendeu a gente super bem. Valeu, galera. Vamos lá. Tutoia. E aí, galera. Não deu certo aí o passeio, né, seu Cacá? É. Tem que olhar essa roda aí. Mas a gente tá indo pra Tutoia. Queria agradecer seu Cacá, Rita. Obrigado, né? E vai lá também. Pelo acolhimento. Muito obrigado, seu Cacá. Valeu. Vamos descer pra Tutoia agora. Valeu, galera. Eu vou deixar aqui via turística aí, seu Cacá. E aí, moço. Tá triste? Não. Tem que resolver. Então o rapaz falou voltar pra Barreirias ou Tutoia. Aí eu falei, a gente tá indo pra frente, né? Tutoia. A volta da Tutoia. Porque lá pro Barro Vermelho, pra praia, é estela de chão, é pissarra. Aí eu não ia arriscar aí, não, pra ficar no prego. Melhor ir lá com a Tutoia. Aí eu agradecer de novo aí seu Cacá pela força e por ter acolhido a gente, né? Vamos lá, Tutoia. E aí, galera, como vocês viram aí nessa passagem pro Paulinho Neves, foi top demais, né? Eu amei. A estrada, é toda calçada, se chama de rota... Ecológica. Ecológica. Essa rota que você sai de Paulinho Neves até Barreirinhas. Isso. Ela não é permitida tráfico de caminhões... Pesados. Pesados, né? Parece que até baú, acho que também não pode. Não pode caminhar um pesadão, só carro pequeno. E massa demais. E quebra-mola, viu? Muito. Muito quebra-mola. Ô estradazinha cheia de quebra-mola, cara. E é isso aí. Você que tá gostando do nosso conteúdo, não segue. Vai seguindo aí, vai curtindo, cara. Vai nos seguindo nas outras redes sociais. Aqui é o YouTube. Aqui é o Instagram. Kombi na BR, viu? Em todas as plataformas. YouTube, Instagram, TikTok, Quai. Quai. E valeu. Obrigadão. E o próximo, a gente vai estar saindo lá de Paulinho Neves, né? Que desse problema na Kombi, como vocês viram aí. E estamos indo pra Tutoia. Tutoia também foi muito bem recebido. Valeu. Obrigado. Tchau.